Isso é tudo que você precisa saber sobre a Argentina e mais especificamente sobre Buenos Aires. A gente fez uma viagem pra lá em dezembro e ficou apaixonado pelo país, desde a sua gastronomia até a sua organização, mesmo sendo um país que a gente sabe muito bem que tá em crise. Então, sem muita enrolação, a primeira dica que é RG e passaporte. Eu sei que deve ser uma dica meio boba pra várias pessoas, só que a Argentina por ser um país do Mercosul você não precisa levar passaporte, mas você precisa apresentar o RG. CNH não conta com o RG. Só pra deixar bem claro aqui, leva o seu RG se você não levar o seu passaporte. 22 graus. É, então, é que difícil. Segunda dica, internet. Você pode comprar chips internacionais, desde esses digitais até físicos mesmo. Pode também comprar esses pacotes internacionais de operadoras daqui do Brasil, que foi o que a gente fez, inclusive. A gente usou o da Claro e funcionou muito bem. E você também pode ir numa operadora de lá e pedir um chip pré-pago. Você vai ter que passar os seus dados, vai ser meio burocrático, vai levar pelo menos alguns minutos e até algumas horas, pelo que eu li de algumas pessoas, mas também a forma mais barata de você ter um chip lá na Argentina, e principalmente se você vai ficar mais tempo. Talvez se você for ficar até 5 dias, faz sentido às vezes pegar um chip internacional mesmo. O pessoal do Cabify tem um posto lá na frente. Terceira dica é sobre transporte. Transporte público lá funciona muito bem. Trem, metrô e ônibus vai ter em todo lugar, você consegue ir para todos os cantos, principalmente nessa área turística. Na época que a gente foi, estava bem barato, estava ficando cada vez mais caro, mas mesmo assim ainda vale a pena pela praticidade que é você pegar transporte público. Lembra de comprar um SUV, que é o cartão de transporte público deles, que você pode comprar logo que você sair do aeroporto, no primeiro quiosco, que é uma loja de conveniência que tem por lá. Mas eventualmente você vai querer pegar carros compartilhados. Lá você tem várias opções. Você tem um táxi, que a gente praticamente não usou, e a gente usou mais Uber e Cabify. O Cabify geralmente ficava mais barato. E depois, muita gente comentou nos vídeos que a gente já fez sobre a Argentina, que o Didi ainda é mais barato que o Cabify e funciona tão bem quanto. E a nossa melhor forma de transporte que a gente usou mais lá foram bicicletas, bicicletas compartilhadas. É muito gostoso conhecer Buenos Aires a partir de bicicletas. Talvez não seja a forma mais barata em relação ao transporte público, mas também é mais barato do que carro compartilhado, por exemplo. A gente pagou em torno de 40 reais para ficar 7 dias lá e usar basicamente à vontade por dia a bicicleta. Que em reais seriam 5 notas, é um bolo de dinheiro. Quarta dica são os métodos de pagamento. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu tenho um vídeo inteiro falando sobre formas de pagamento, que você pode dar uma olhada depois desse vídeo aqui. Mas no geral, você tem cartões de crédito, é legal para emergência, mas de novo, o IOF, que é o imposto que você paga, é bem alto, não faz tanto sentido assim, principalmente usando várias vezes. Você tem os cartões de débito internacionais, várias contas globais por aí, a gente usou duas opções dela, que foi a Wise e a Nomad. Ambas funcionaram muito bem. O IOF é menor, mas ainda não muda o fato de que você realmente pegar dinheiro de casas de câmbio saia mais barato por conta da diferença do câmbio Blue e do câmbio Map, que também eu expliquei naquele vídeo ali. Então a gente usou mais o cartão por conta da comodidade, de não precisar ficar levando uma quantidade absurda de dinheiro. Mas a gente pegou dinheiro também, principalmente porque era a forma mais barata. Só lembrando, escolha uma casa de câmbio confiável, tipo a Western Union. Em vários lugares, principalmente na Rua Florida, que é uma rua bem famosa de lá, você vai ter várias pessoas perguntando se você quer fazer câmbio, se você quer trocar dinheiro. E existem várias casas que são legais lá, e se você tiver alguma indicação de alguma pessoa que já tenha ido, legal. Mas toma cuidado se você só esbarrar a primeira pessoa. Lá já teve casos que eu pesquisei antes de lugares que dão notas falsas para turistas. Então só fica de olho em mim. A quinta dica é sobre estadias. Óbvio que você consegue escolher entre hotel e Airbnbs. Airbnbs acabam ficando um pouquinho mais baratos, mas vamos para as regiões. Palermo e Recoleta são os dois bairros mais hypados e mais turísticos, com maiores atrações, que provavelmente é onde você vai passar a maior parte do tempo se você vai fazer bem o roteiro turístico mesmo. Lá sai mais caro, porque também são bairros mais chiques. Outro lugar que você também vai passar bastante tempo, por ser turístico, é o centro. E lá também tem algumas opções legais. Você tem Retiro, que é meio que uma mistura do Centrão com Recoleta e Palermo. E lá você vai achar apartamentos que também é uma média desses dois valores. E você também tem o centro, com bairros como Santelmo e Montserrat, que aí você vai estar bem naquele Centrão. Tem uma vibe mais de Centrão. É um pouquinho mais estranho à noite também, para você caminhar. É seguro. A gente ficou lá, por exemplo. A gente ficou em Montserrat. Você também pode assistir o vídeo do apartamento por aqui. E talvez ele perca um pouquinho o charme dos apartamentos de lá. Mas ele vai ser bem mais barato. E você vai estar perto de várias atrações turísticas também. Um outro bairro que a gente não conhecia, a gente acabou conhecendo mais lá. E ele não é tão turístico assim, porque ele é um pouquinho mais afastado. É Centro, Recoleta, Palermo e Belgrano. Que vai ter o Bario Tino, que é uma atração turística um pouquinho nova. Então não é tanta gente que vai ainda em Buenos Aires. E o bairro é muito gostoso. Ele é muito próximo. Ele é do lado. Se você vai escolher ficar no Bario Tino, que é meio que um Chinatown de lá. Ele está do lado mesmo da estação. Tem apartamentos muito bonitinhos, novos e tão baratos quanto o Centro. Por exemplo, se a gente fosse voltar, quando a gente voltar para a Argentina, com certeza a gente vai ficar próximo do Bario Tino. Tá na hora da foto? Hora da foto aqui, né? Nossa sexta dica aqui é temporadas do ano. A gente foi no verão, verãozão mesmo. Estava muito quente. Tão quente quanto está São Paulo. Não sei se dá para perceber, mas eu estou derretendo aqui em São Paulo, no meu apartamento, enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês. E eu vou aproveitar para falar dessa dica e também falar do patrocinador desse vídeo, a Insider. Eu estou usando uma Tech T-shirt da Insider aqui e eu usei em vários dias. Quase todos os dias, você pode ver os vídeos lá. Mas ela, de fato, ela é muito, muito boa, principalmente no calor. Porque ela regula a temperatura e é anti-odor, o que é importantíssimo nesses dias. Mas ela também é muito boa para a longevidade. Eu já falei em outro vídeo aqui que eu tenho essa camiseta há seis meses e ela não desbotou absolutamente nada. E voltando um pouquinho para o verão da Argentina, que eu usei essas camisetas aqui, ele é legal pelo fato dele escurecer muito, muito, muito tarde. Então, oito e meia estava escurecendo, isso é bem legal quando você está turistando, você quer aproveitar a maior parte do tempo ali da cidade. O ruim mesmo é que estava muito, muito quente. Mas, como eu falei, a Insider ajudou muito nesse momento. E pode te ajudar também, porque eu vou dar um cupom de desconto para você. Mas antes, vamos falar do inverno. A gente não foi no inverno, a gente é muito fã de inverno, como você pode ver na nossa playlist do Japão, por exemplo. Mas o contra disso é que você vai ter menos tempo de luz do sol mesmo. As quatro horas da tarde, já vai estar anoitecendo. Você tem 15% de desconto com o meu cupom MASTROPETRO15. E além disso, como a gente está no mês do consumidor, você tem até 38% de desconto no site da Insider. Eu sempre gosto de ressaltar o quão importantes são essas parcerias para um canal pequeno como a gente. Obrigado, Insider, pela parceria. Obrigado você por aproveitar esse cupom de desconto e dar uma moral para o nosso patrocinador, para o nosso anunciante aqui. Mas olha só essa massa. Está perfeito, perfeito mesmo. Do jeito que eu gosto, pelo menos, a de pizza. A sétima dica começa uma sequência de dicas mais sobre comidas. A primeira é sobre essas logias de conveniência que você vai usar para comprar água ou algumas comidas mesmo, que são os quioscos de lá. E toma cuidado com alguns quioscos que não vão ter preço. Como assim não tem preço? Não tem preço. Você vai abrir a geladeira para pegar uma água, não vai ter preço. O que você faz nesse momento? Você torce para a pessoa que está do outro lado ir com a sua cara. Porque a gente tinha um quiosco próximo lá de onde a gente estava. À noite tinha um cara lá que claramente não gostava da gente, cobrava 1.500 pesos na água. De manhã tinha uma senhora super simpática, que aparentemente gostava da gente e cobrava 750 pesos a água. No mesmo lugar, dois preços diferentes. Então isso é uma coisa muito estranha que de fato acontece nos quioscos de lá. Mano, esse pote aqui em São Paulo está 50 reais. Aqui a gente pagou 15. Bora para a oitava dica, que é uma dica bem gostosa, que é gastronomia. Eu fiz um vídeo falando sobre comidas típicas e eu também não vou me estender aqui. A ideia desse vídeo é ser um compilado para depois você ir aproveitar os diversos vídeos dessa playlist maravilhosa que eu vou deixar aqui embaixo também. Mas vamos lá. Empanadas, você precisa experimentar empanadas em todos os cantos. São refeições baratas e ao mesmo tempo em cada lugar vai ter um estilo, uma característica de empanadas diferentes. E você vai querer comer parrilhas, carnes, porque em todo lugar vão ter carnes maravilhosas, que na época que a gente foi ainda estava bem barato. Talvez agora esteja preço de São Paulo, sei lá. Mas de qualquer forma, é muito mais gostoso. Não sei porquê, mas a carne é muito mais gostosa do que os churrascos que a gente comeu aqui no Brasil, por exemplo. Uma dica interessante é que se você está em casal ou em família mesmo, um prato principal, ele geralmente serve bem duas pessoas. Principalmente se você pedir uma entrada. Então o que a gente fazia era geralmente pedir uma entrada, um prato principal e uma sobremesinha no final e dava certo para nós dois. Você vai querer comer medialunas e alfajores em várias cafeterias, porque cada cafeteria vai ter um estilo de medialuna e principalmente de alfajores diferentes. Não esqueça de comer choripão, que é basicamente chorizo, linguiça de chorizo no pão. Uma das refeições baratas de lá é sensacional. Milanesas, lá tem bastante empanados, a gente não comeu tanto assim, mas também é muito forte, hein? Milanesas lá e pizzas. Principalmente com a fogaceta, que é o sabor deles lá, mas eles têm diversos sabores e eles têm uma vibe bem pizza napolitana mesmo. Então tomei pizza, se você gosta de pizza. Nona dica, uma dica meio polêmica. Você precisa da propina na Argentina. Não é a propina que a gente fala aqui. Propina em espanhol é gorjeta. E isso é uma coisa interessante. Aqui no Brasil, você já tem na notinha mesmo ali o valor dos 10%, 15% para o garçom, para o estabelecimento e tudo mais. Para serviço, para gorjeta. Lá não. Lá ele vai te dar notinha, sem essa propina, sem essa gorjeta. E você vai pagar por fora, para o garçom, essa gorjeta, o valor que você quiser. A gente geralmente calculava 10%. E aí tem um fator de que a gente às vezes pagava no cartão, mas a gente sempre precisava ter dinheiro, papel, para dar esses 10% para o garçom. É obrigatório? Não é obrigatório. A gente não sabia disso no começo da viagem e a gente não foi maltratado no final do pedido nem nada do gênero. Mas depois a gente descobriu que essa era a cultura do país e a gente seguiu a cultura do país. está meio que subtendido. Tipo, o like que você vai dar nesse vídeo, por exemplo, é tipo, é a propina que você pode dar para mim. É entrar lá no site da Insider para ver o nosso anunciante e dar um like nesse vídeo e eu vou ficar muito feliz com você. Se você comentar ainda qual dessas dicas você mais gostou, ainda aí que eu vou ficar muito feliz com a sua propina. Enfim, décima dica. Kit turista japonês. Faltou a câmera. Faltou só a câmera, só. Esse daqui é sobre roteiros de viagem e isso daqui é um vídeo só, porque é muito complexo. Vou resumir aqui para você. 4 ou 5 dias você consegue explorar a Argentina inteira que são esses principais bairros. Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madeiro, Montserrat e Santelmo. Depois você também tem o La Boca, que vai ter o famoso El Caminito, é um bairro completamente diferente. Vou deixar muito claro aqui o quão legal é o Bariotino. Eu sugiro muito você também ir lá, mesmo não sendo um local ultra turístico ainda. E sendo um local que não é necessariamente argentino, uma vibe argentina, talvez tenha uma vibe ultra asiática, mas você acompanha aqui, você sabe como eu sou apaixonado por cultura asiática, então lá me pegou demais. Então, Bariotino também. Esses lugares você consegue visitar em 4 ou 5 dias, correndo mais ou menos. Ah, mas eu quero ficar mais tempo. Você tem mais opções. Você tem a opção de fazer o passeio até Tigre, que é uma cidade super gostosa, que a gente também tem vídeo aqui falando sobre. Você também pode ir até o Uruguai, você pode ir para a Colônia de Sacramento e fazer o que a gente fez, por exemplo, que vão ser os últimos vídeos. A viagem está acabando. Eu sei que já faz 3 meses que a gente voltou, eu estou fazendo vídeo ainda, mas ela está acabando. A gente saiu da Argentina, foi até o Uruguai, foi até a Colônia de Sacramento, ficamos lá um dia, e no final do dia, a gente pegou um ônibus até Montevideo, e de Montevideo a gente voltou para São Paulo. Eu colocaria mais uns 2, 3 dias para isso. O Uruguai é muito mais caro do que a Argentina, e opinião minha, eu preferi colocar mais tempo da viagem na Argentina, nem só pelo preço, mas também porque a gente gostou mais da Argentina mesmo. Mas vai ter vídeo falando sobre Montevideo e Uruguai aqui, para a gente dar a nossa opinião. E isso, eu espero que tenha ajudado você, eu espero que você tenha uma ótima viagem à Argentina. Buenos Aires é uma cidade maravilhosa, é a nossa cidade favorita da América Latina, por enquanto. E só de estar editando esses vídeos aqui, semana após semana, já dá um aperto no coração, e uma vontade de voltar tremendo. Então eu não hesitaria em recomendar mais esse passeio. E que nem eu falei, vou deixar a playlist aqui, da Argentina, para você dar uma olhada em todos esses vídeos, para te ajudar ainda mais com o seu passeio. Boa viagem! Fica aqui!